Mr. Boa noite, Júlia da Flá TV, parabéns pela estreia, pela vitória. Eu queria que você falasse sobre essa estreia de hoje com vitória, por 4 a 1, diante de mais de 51 mil torcedores. E hoje também você utilizou duas formações diferentes, Pedro na frente e depois Gabi na frente. Eu queria que você falasse também sobre isso. Olá, boa noite a todos. O jogo para o primeiro jogo, naturalmente, tive que tirar algumas anotações para corrigir, porque isto é um processo para ir melhorando, mas para o primeiro jogo gostei essencialmente da personalidade, da personalidade da equipa, mas isso eu já conhecia do ano passado, é uma equipa serena, uma equipa serena com bola, uma equipa que sabe ter bola, uma equipa de momentos de qualidade ofensiva, tivemos bons momentos também, alguns bons momentos de pressão bem feita, de qualidade defensiva, mas temos que pegar nestes momentos e ir perdurando, fazê-los crescer no tempo. Portanto, em relação à torcida, não sei o que dizer, que 51 mil torcedores, num domingo à tarde, com sol e com praia, para irem, portanto, só mesmo com muita paixão, e de facto é uma torcida apaixonada. Guido, tudo bem? Boa noite. Guido Nunes, da TV Globo. A gente viu, se olhar o resultado, 4x1, um placar expressivo, e você falou rapidamente sobre pontos que você avaliou que precisa melhorar. Queria saber se você poderia detalhar algum deles, o que mais você acha que nesse início de trabalho já dá para ajustar para as próximas partidas. fundamentalmente, ter mais paciência para acelerar o jogo, ter mais paciência para encontrar os espaços, não forçar espaços que estão fechados, mas isso é um crescimento que a equipa vai ter, acelerar no momento certo, acelerar o jogo no momento certo, e depois ter a nossa pressão mais organizada, mais coordenada, não é? Houve momentos hoje em que partimos. É claro que quando o jogo parte, também nos tornamos perigosos, porque os jogadores da frente são os jogadores que conseguem decidir um jogo a qualquer momento. Portanto, mas vamos evoluir nesse sentido, temos que evoluir. Está bem? Vitor, boa noite. Fred Gomes, do Globo Esporte.com. Vitor, queria te perguntar, em relação à sua apresentação como treinador, você falou assim, a gente tem uma pintura da casa, a gente pega uma casa pintada, a gente vai pintando período por período um pouquinho. O que você acha que da sua pintura já apareceu hoje, da sua forma de pensar o jogo? E te perguntar em relação ao jogo de quarta-feira, você pretende levar os titulares para a Cariacico ou não? Obrigado. Em relação à pintura, é isso mesmo. É ir passando as ideias, ir construindo uma identidade com os jogadores, respeitando a qualidade dos jogadores. Portanto, é isso que eu, um jogo dominador, que é o que eu gosto, um jogo dominador e um jogo mais agressivo no momento de transição defensiva. Que isso é até outro aspecto que temos que melhorar. Temos que melhorar a nossa transição defensiva. Ou seja, o momento de perda de bola tem que ser mais agressivo. Ultimamente à equipa, eu preciso destes jogos para preparar a equipa para o jogo da Supercopa, por isso vamos com os titulares, vamos dar tempo de jogo à equipa titular. E espero sinceramente à equipa titular, ou à equipa, porque eu ainda estou a definir, ainda estou a tomar decisões, para já não há ninguém titular, mas toda a gente é candidata a ser titular. Mas é a melhor equipa que vamos, vamos com a melhor equipa, com os melhores jogadores. E espero que a nossa torcida nos apoie, apareça, porque nós precisamos deles para ganhar este jogo e para nos sentir, para os jogadores se sentirem acarinhados e para evoluírem, para prepararmos bem o que é bem. Muito obrigado. Pedro, boa noite. Parabéns pela vitória. Mauro Santana do canal Mauro Santana. Ô, Vitor, perdão. É porque eu ia perguntar sobre o Pedro. Não, o Pedro, pensei que ele fosse o Pedro. Pensei que você fosse o Pedro, por isso é que nem ia dizer nada. Mas pode me chamar de Pedro, não tem problema. Mas o Pedro é um finalizador nato e jogador que é uma referência de ataque. Só que, analisando o teu histórico, você sempre cobrou dos seus homens de frente bastante mobilidade. E a gente percebeu hoje o Pedro, além do gol feito, a participação direta em dois dos outros três gols. Se isso é uma cobrança sua, como é que você viu essa mudança de comportamento? Hoje ele pareceu ser um jogador até mais colaborativo e participativo. Isso é uma pergunta ou uma opinião? É uma opinião. É mais opinião, não é? Pronto, mas eu vou comentar a opinião. Vou comentar a opinião. Mas nós... O objetivo é pegarem jogadores que tratem bem a bola, que gostem de tratar bem a bola e juntá-los. A juntá-los em combinações próximas uns dos outros. E isso permite um jogo interior mais forte. E depois permite também atrair o adversário. É isso que nós temos que melhorar também. Que é atrair a um lado, entrar do outro. Atrair a um corredor lateral, entrar por dentro, entrar por dentro, entrar por fora. E esta alternância do entrar por dentro e entrar por fora, com combinações em que eles têm liberdade para decidir, que torna o jogo bonito. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Cidão Marinho, da Litoral News. Parabéns pela vitória. Muito obrigado. O último treinador que começou e terminou uma temporada com o Flamengo foi o Vanderlei Luxemburgo, em 2011. Como você vê esse desafio... Começou e acabou? Isso. O que você está fazendo agora tem o desafio de chegar ao fim da temporada como treinador do Flamengo. Como você vê esse desafio? Pode levantar um total de oito taças até o fim da temporada. É um grande desafio. É um grande desafio. Mas eu, sinceramente, era um bom preocupar se não vou perder uma noite de sono a pensar se vou durar a época toda. Vou perder a minha energia e o meu foco. É, de facto, fazer... Ajudar esta equipa, ajudar eu e a minha equipa técnica, ajudarmos a equipa a crescer, ter uma identidade, ser competitiva, ser consistente. E é nesse sentido que vamos ir ganhar títulos. Porque, de facto, é isso que nos motiva, que nos ilude, que nos cria. Isso foi isso que me trouxe ao Flamengo. Vitor, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Durante o jogo, a gente reparou que você fez bastante anotações. E mesmo depois da partida, vencendo por 4x1, você estava lá fazendo mais anotações. Você pode contar para a gente o que tinha naquelas anotações? Eu, como não tenho uma memória... A minha memória não é muito boa. O que é que eu faço? Eu tenho que apontar logo. Porque se não apontar logo, depois há coisas que vou esquecer. E foram, fundamentalmente, questões ofensivas, as bem feitas e as que temos que melhorar. E as questões defensivas também, quando fizermos bem e quando fizermos mal. Porque depois vou ter uma conversa com os jogadores. E é neste sentido de irmos evoluindo. Que eu quero escrever o que eu gosto, o que eu gostei e o que eu não gostei. Muito bem. Mister, boa noite. Parabéns também pela vitória. Bruno Vila Franca, do Coluna do FLA. O senhor falou agora sobre a questão da pressão mais coordenada. Mas a gente viu, de fato, o Flamengo tentando pressionar, obrigar a portuguesa a dar o chutão para recuperar a posse. E o Flamengo, tradicionalmente, é um time que tem mais posse de bola do que os seus adversários. Mas isso vai ser pensado jogo a jogo, porque eu estou imaginando um cenário contra um Real Madrid, por exemplo. Também vai se pensar no Flamengo tentando pressionar para obrigar o Real Madrid, que tem muito mais qualidade, claro, sem desmerecer a portuguesa. Isso poderia deixar o Flamengo um pouco mais vulnerável, fazer uma pressão no Real, ou isso vai ser uma tônica do Flamengo? Vai ser pensado jogo a jogo? Ou não? Obrigado. O que eu posso dizer é que o Flamengo tem que estar preparado para defender num bloco baixo quando nos obrigarem a defender num bloco baixo e a saber defender. Num bloco intermédio, quando for isso que o jogo nos está a pedir. E num bloco pressionante, um bloco alto, e tem que saber defender nas três situações, porque os jogos vão nos pedir uma coisa, outro jogo vai nos pedir outra coisa, há momentos dos jogos em que nós somos mais pressionantes, há outros momentos, até para descansar um bocadinho, vamos defender um bloco mais baixo, por isso, o que nós temos que saber é entendermos todos, num momento certo, como é que temos que defender. Ministro, última pergunta aqui. Oi, Vitor, parabéns pela sua estreia. Obrigado. Sérgio Lobo, do Sport TV. Eu queria saber de você, você falou muito agora, respondendo aos colegas sobre essa questão da pressão e tudo, e você perdeu um jogador que era fundamental nisso, que era o João Rômes. Hoje atuaram quatro, os dois que iniciaram, mas os dois que você colocou naquela dupla função ali de meio de campo, e você ainda tem o Vitor Hugo, que quebrou lá o dedinho do pé, tem o Igor. Eu queria saber de você o seguinte, se já dentro da sua observação a perda do João é muito grande para você, se você vai pedir alguém para suprir essa perda, ou na base, se você, nesse início de observação, até com os meninos que atuaram na última quinta-feira, já tem algum jogador com esse perfil que possa suprir essa ausência? Eu tenho sempre um treinador, um treinador é uma pessoa que tem que encontrar sempre soluções, ou tentar encontrar soluções. Agora, a questão do João Gomes está entregue à diretoria. Nós, a nossa estratégia, a nossa estratégia, aquilo que conversamos todos, é uma coisa que eu peço, não é querer fugir à pergunta, mas é uma estratégia que está pensada por nós e tem que ser, não pode ser pública, tem que ser uma coisa nossa. Portanto, peço desculpa, mas é uma questão que está entregue à diretoria e depois, estrategicamente, tem que ser tratado dentro do clube. Quando as coisas estiverem definidas, aí se eles quiserem pronunciar, pronuncia-o. Está bem? Muito obrigado. Obrigado, mister. Obrigado a todos. Boa noite. Fim da entrevista coletiva com o técnico Vitor Pereira. Flá TV é mais Flamengo para você.